Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi. Eu e meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do YouTube intitulado Nubons, os noobs que também são bons. É isso aí pessoal, e Genshin Impact volta a dar o ar de sua graça nessa bagaça desse canal. E o objetivo desse vídeo é explorar mais alguns segredos do jogo, dessa vez aqui na região de Liyue, que seria equivalente à nação da China. E nesse vídeo eu vou mostrar como desbloquear a ilha flutuante, que contém um baú com uma ótima receita, e como você conseguir 200 mil mora, que é a moeda do jogo, facilmente. Repare aí no mapa, no local em que eu estou, no pico de Genshin, mas exatamente no local em que tem um teleporte. E eu vou mostrar mais ou menos aqui o caminho que você vai ter que fazer pra chegar até o pico. Partindo aqui dessa estátua, que deve ser a primeira que você vai desbloquear em Liyue, você passa pelo albergue, e lá do albergue é possível ver o pico e uma ilha flutuante, onde fica a estátua dos sete. Repare aí onde eu estou no mapa. Esse foi o momento em que eu estava abrindo o mapa ainda pra poder chegar até o pico. E aí vocês vão seguindo pela estrada até chegar aqui no pico. Perto do pico você encontra uma estátua dos sete, e no pico, propriamente dito, tem um teleporte. Ao chegar aqui no ponto mais alto do pico, você vai poder interagir com essa estátua, e aí ela te dá uma dica de que você vai ter que procurar Três sinais de sorte enviados por três aves divinas sob a forma de brilho. E aí basicamente você vai ter que interagir com três estátuas de aves que estarão em três montanhas aqui ao redor. O que eu achei curioso, galera, que eu vi na internet, que esses sinais brilhavam. Então, eu não sei se tem que ser em uma determinada hora do dia, pra mim não brilharam, então eu tive que olhar em vídeos Por aí pra saber em que montanhas eu tinha que pousar. E a primeira, essa que vocês estão vendo aí na gameplay de fundo. Vou acelerar esse trecho aqui, que se resume eu voando de um ponto pro outro. Chegando aqui ainda vai ter uma escalada. Mas antes de escalar, recomendo vocês acionarem esse teleporte aqui. Mais uma vez vou acelerar esse trechinho. Que é só de escalada. Tem uns baús que eu vou pegar em outra hora. Ao chegar aqui a gente vê a primeira estátua da ave. A gente tem que girar até o bico virar pra direção do pico. Entenderam, né? O bico virado pro pico. Mais ou menos isso. Rola uma cutscene rápida. E aí temos que fazer o mesmo com outras duas estátuas. Como eu falei pra vocês no início do vídeo. Tem teleporte lá pro pico, então... Você vai ter que usar e abusar desse teleporte. Pra dinamizar a quest. Estando de volta ao pico, agora a gente vai procurar... O topo de outra montanha que fica do lado da estátua dos sete. A referência é essa. Ali, ó. Tá vendo? Tem uma estátua. A esquerda da estátua é pra onde a gente vai... Se lançar com o planador. Dessa vez eu não vou nem acelerar o vídeo porque a viagem é bem curtinha. Mas vejam ali que... A direita tem... A estátua dos sete. Numa ilha flutuante. Não é a nossa ilha flutuante ainda. E aqui em cima a gente vai ver mais uma estátua... Da tal ave divina com a qual a gente vai ter que interagir... Girando... Pra direção do pico. Aí rola outra cutscene rápida. Mais uma vez a gente vai usar o teleporte... Pra ir lá pro pico. Chegando aqui no topo... Vocês já veem os faixos de luz. E aí fica faltando ir lá pra aquela montanha ao fundo. Aquela lá, ó. Onde tem mais árvores. E é pra lá que a gente vai partir agora. Volto a dizer... Os topos das montanhas... Pra onde a gente tem que ir pra mexer nas aves... Não aparecem brilhando pra mim. Mas eu já vi brilhando em outros vídeos. Eu não sei se eu tinha algum pré-requisito. Eu já abri o mapa todo. Não sei se tem a ver com a hora do dia. Se bem que passou... Passaram algumas horas. Aí vocês vão ver que eu vou concluir a quest. Já o anoitecer. Não sei se tem a ver com alguma missão que ficou faltando fazer. Fato é que... Eu tô pelo menos mostrando... Os locais certos. Independentemente de ter brilho ou não. Chegando aqui na estátua. Na terceira e última estátua. Mais uma vez temos que girá-la até o local certo. E voilá. Mais uma cutscene aí. Agora precisamos... Retornar ao pico. Mais uma vez usando o teleporte. E chegando aqui vai ter uma opção para interagir. Para ativar. A gente vai ativar um vento. E olha só o que vai acontecer, galera. Imagina a quantidade de segredos que tem nesse jogo. Aparecem essas plataformas aqui. Plataformas flutuantes que vão nos conduzir até a ilha flutuante. Tava com medo de cair do caramba. Até mesmo porque eu tava gravando, né? Depois da escalada... Chegamos à ilha flutuante. Como vocês devem ter percebido... Tem um geóculos nos esperando aqui. E além disso... Temos um pouco de história a respeito do local. E alguns baús... Que é o que mais importa aqui para o nosso tutorial. A quantidade de coisa que a gente pega. Aqui que vem a receita, ó. Qualquer hora dessa... Em live... Eu experimento usar essa receita. E de quebra ganhamos também... Um artefato 4 estrelas. A receita é 5 estrelas. Muito loot, né galera? Gemas essenciais são muito bem-vindas. Destaque aí também para o... Artefato 4 estrelas. Depois eu vou ver... Onde ele vai se encaixar melhor. E para a receita 5 estrelas. Que eu não vejo a hora de testar. Mas não para por aqui não. Agora a gente fez viagem rápida aqui para o porto de Llew. E eu vou mostrar um baú... Que contém nada mais, nada menos do que... 200 mil moras. Que é a moeda do jogo, galera. Vocês viram ali o meu ponto de partida. Foi justamente do ponto de teleporte aqui do porto de Llew. Tem esse gatinho aqui como referência. Passando gatinho a gente vai começar a subir umas escadarias. Para vocês não se perderem, vou mostrar o mapa mais uma vez. E agora a gente vai entrar aqui. Para pegar o baú é só subir essa escadaria aqui. No final a gente encontra... 200 mil moras de recompensa nesse baú. E assim encerramos mais um vídeo de dicas aqui. De Genshin Impact explorando os segredos do jogo. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se tivesse sido útil não deixe de dar um like aí. Compartilhe nas redes sociais. Isso é muito importante para o nosso canal. Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal. Não deixem de se inscrever no canal Nubons. Os noobs que também são bons. E até o nosso próximo vídeo. Ou até a nossa próxima live. Aquele abraço.